Só pra quem acordou, com a felicidade, de orelha a orelha, a audiência do Francisco foi marcada, porra! Esqueça tudo, e ontem de madrugada... Eu estava comprando, que apareceu pra mim uma propaganda, de... Suplá, cambuca, prato, caneca, negócio de futebol, que ele ama futebol, não sei se eu contei aqui pra vocês, ele é flamenguista, fiquei chocada quando ele me contou isso, que ele ama futebol e ele quer jogar futebol, né? Então eu já tô vendo uma escolinha pra ele, agora é correr, começar a ver matrícula dele escolar, pra ele já começar o ano letivo estudando. Olha, é uma felicidade que não cabe, não cabe dentro do peito. Acredito que em algumas semanas estarei em Angola. É isso, eu tô em êxtase. Ai, meu Deus!